Um golpe de âmbito nacional, onde os criminosos usam o nome do PROCON nos estados e enviam notificações para as empresas. Na mensagem, o seguinte, informamos que o PROCON recebeu uma reclamação em relação aos direitos do consumidor em sua empresa, solicitando que compareça ao órgão em um prazo de 10 dias, a fim de esclarecer os fatos e providenciar uma solução adequada. Hoje, através do site da Senacom, nós verificamos que está sendo aplicado um novo golpe na praça, que é o golpe da falsa notificação do PROCON, onde os golpistas estão enviando, principalmente para fornecedores, que são pessoas jurídicas, que têm empresas, uma falsa notificação, que esse fornecedor recebe, e claro, ele vai ficar preocupado, porque quando você recebe a notificação, você quer saber do que se trata, e nesse e-mail ou nessa notificação via WhatsApp, eles pedem para acessar um link, para verificar autos. E a gente sabe que toda notificação que chega no nosso celular ou no nosso e-mail, que pede para você acessar um link, possivelmente é característico de golpe, porque quando você acessa esse link, o que acontece? Você permite com que esse golpista que está lá do outro lado da rede, ele tenha acesso ao seu celular. Ainda no falso documento, a mensagem abaixo é essa, verifique os autos da notificação com direcionamento para um link em azul, porém, ao clicar, um vírus invade o computador ou um celular, obtendo acesso aos dados pessoais das vítimas e até contas bancárias. Então, esse vírus espião, ele entra no seu celular, ele coleta todos os seus dados e informações, leva para o golpista e com acesso a essas informações, esse fornecedor que inocentemente, na verdade, queria apenas saber do que se tratava aquela notificação, vai ser vítima de um golpe financeiro que vai trazer muitos prejuízos e muita dor de cabeça. Golpes virtuais crescem no Brasil. Além do PROCON, eles também utilizam o nome de outros órgãos e até empresas. No caso, PROCON Pará. No caso do Amapá, PROCON Amapá. No caso do PROCON São Paulo, PROCON São Paulo. Para cada estado, eles utilizam o nome do PROCON. Só que nessa notificação, se você verificar, ela não tem timbre, ela não tem logo, ela não tem nenhuma informação que dê veracidade àquela informação. E o mais importante, se você verificar o e-mail ou a fonte, ela é uma fonte do Paraná. E como que um PROCON estadual estaria usando um e-mail do Paraná para mandar uma notificação do estado do Pará, no caso do Pará. Então, você verifica que algumas informações contidas naquela notificação, elas não conferem. O PROCON de Altamira deixou uma alerta para a população. Não clicar em links duvidosos e, em casos de dúvidas, comparecer na sede do órgão, que fica na Travessa Deuclides de Almeida, no bairro Brasília, anexo ao ginásio poliesportivo. Independente de ser o PROCON, pode ser um banco, pode ser a Receita Federal, Receita Estadual, pode ser qualquer órgão público, sempre que você receber uma notificação de um débito, de um pagamento de boleto, vá ao banco, vá ao órgão, verifique o que é pessoalmente. Porque, eletronicamente, constitui-se os maiores golpes virtuais e a gente precisa ter muito cuidado contra isso. Você, empresário, você, fornecedor, que recebeu uma notificação do PROCON, venha ao órgão, não acesse nenhum link, porque você pode ser vítima de um golpe, de um golpe principalmente financeiro, que vai copiar dados e vai mexer na sua conta financeira e vai lhe dar um grande prejuízo. Obrigado.